Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Fala pessoal, tudo bem? Mais um churrasco daquele na obra, canteiro de obra agora vai receber o churrascão. Estamos aqui ó, na Vila São João, mostra aí. Estamos chegando aqui, tem uma obra ali na frente na Emaguti Canquite. Nós vamos encostar nessa obra e vamos fazer aquela típica pergunta, se a resposta for correta. Essa galera dessa obra vai faturar um churrasco para 10 pessoas, refrigerante, cerveja, é isso aí. Para terminar a semana, muito bem, né? Já chegamos aqui, vamos descer agora aqui do carro. Bom, estamos aqui no caminhão da Casa do Mármore, vamos fazer a pergunta. Muito bem, está aqui então o carro da Casa do Mármore, chegamos aqui na Emaguti Canquite, no bairro São João. Vamos lá, cadê o meu chapéu de obra? Oh meu Deus do céu, vamos ali perguntar, vamos lá, vamos saber. Cadê, tem gente nessa obra aí? Vamos ver se tem gente nessa obra aqui, vamos ver. Deixa eu subir a escada aqui, vamos lá. Deixa eu subir a escada aqui, deixa eu ver se tem gente na obra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Alô pessoal, olha, não é aqui não, peraí, peraí. Subi errado, é aqui dentro aqui, peraí, foi mal. Olha ali ó, o pessoal tá ali ó, vem lá, vamos lá. Fala pessoal, boa tarde. Oi garotada, essa obra aqui, o que vai ser aqui, um comércio? Aqui vai ser um comércio? Aqui vai ser quatro salão para o lugar. Qual que é o seu nome? Marcelo. Ô Marcelo, Marcelo e? Gelson. Gelson, vou fazer uma pergunta para vocês, a vida de vocês vai mudar a partir de agora, hein? Hoje é sexta-feira, a Quisena sai hoje ou vai sair semana que vem? Semana que vem. Semana que vem, então hoje não tem dinheiro, então nós vamos fazer uma festa aqui, já que a Quisena não sai hoje, a pergunta é o seguinte, qual que é a rádio ou a TV que vocês assistem ou ouvem? Vamos lá, vamos ver. Aqui na obra nós vamos escutar a Cultura FM. Cultura FM? Aí, filma aqui, filma o Juninho Play, aí, ganhou, é um churrasco para dez pessoas, vamos bater lata, fazer barulho. Valeu, qual que é o seu nome? Gelson. Ganhou, um churrasco para dez pessoas, vamos preparar a churrasqueira? Vamos. Vamos lá, tem, gosta de refrigerante? Gosto. Você quer um refrigerante ou quer cerveja? Não. Hoje é sexta-feira, pera aí. Mas nós estamos na obra ainda. Está na obra ainda, né? Então tá, vamos devagarzinho, vamos falar que é refrigerante, mas é servir. Vamos lá, vamos lá. Aqui ó, no Trisky, vamos mostrar esse churrasco. Eu falei que eu ia mostrar esse churrasco, vamos lá, vou mostrar aqui. Olha lá, olha lá, olha lá o churrascão na obra. É o canteiro de obra recebendo a TVC, a Rádio Cultura 106,5. Um sucesso. Vamos falar aqui com os pedreiros aqui. Quem é pedreiro aí? Quem é auxiliar de pedreiro aí, tudo bem? Pedreiro, sou eu. Cabelar, tá ótimo. Quer sempre, hein? Sempre, tá bom. Os colegas podem solicitar que vale a pena? Pode, 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 vale a pena. Olha esse menino aqui, esse aqui é o MC, é isso, Jóquimos aqui? Filmeiro aqui. Olha lá, canta o rap pra nós aqui. Não, eu não sou não. Canta o rap do, o rap do churrasco. Não, 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 o churrasco tá... Churrasquinho é muito bom, churrasquinho é muito bom. Bom, bom. Churrasquinho é muito bom. Como é que churrasquinho é bom? Bom, excelente, excelente. Tá vendo aí, ó? Já saiu um rap aqui, ó. MC churrasco, MC pedra, MC obra, MC tudo. É isso aí. Agora aqui, vamos aqui, vamos aqui, que eu quero mostrar o Paulo aqui lá da Casa do Mármore. Ô, Paulo, será que essa obra, o Júlio tá aqui, ó, o dono da obra, será que essa obra vai receber a Mármore aqui, ó? Certeza, né? Vai receber, né? Já tá fechado o negócio aqui com ele. Agora dá uma notícia boa pra ele. Tudo aumentou. O Mármore tá caro? Como é que tá a situação do Mármore no cenário atual? Ó, o Mármore teve aumento, porém a Casa do Mármore não repassou esse aumento ainda pros clientes. Tamo segurando pra poder entender bem. Hoje não, hoje não, hoje não. Obra bacana, quero te parabenizar. Estamos aqui visitando a sua obra, você que é um grande empreendedor aqui na cidade e a gente chegou na sua obra, Júlio? Sim, com certeza. Tamo aí lutando devagarzinho, tá difícil, mas vamos trabalhar, vamos tocar o barco. Peguei ele de surpresa com um pedaço de carne na boca. Essa carne tá boa. Tá boa demais, tá boa demais. Cadê o Fernando Moraes, o nosso coordenador artístico? Tá girando por aí, tá bonito. A gente vai continuar nessa obra. Atenção, o oferecimento aqui, ó, é Casa do Mármore, Campar Chititas, Casa do Construtor, que carvão, agradecer também o Porto de Areia Nova Esperança, a telha e cia, e nós temos o apoio também da Panorama Materiais de Construção, Constrolus Mix e, é claro, Black Bull Conveniência. Churrascão na obra, a próxima obra pode ser a sua. Dá uma girada na obra, mostra aqui do lado de fora, vem cá, vem andando de ré. Ô, Câmara, vem de ré. Deixa eu botar a marcha ré nele, deixa eu ver se ele vem de ré. Vem pra cá, vem aqui. Mostra aqui o tamanho da obra, meu filho. Mostra o tijolo, mostra a terra. Olha isso aí, na Emagut Canquite, olha aí, ó, olha o tamanho dessa obra, olha lá. Olha aí, Fernando Moraes tá ali, vem cá, Fernando, grande Fernando, ele tava fugindo. Fernando, chegamos em mais uma obra. O pessoal fala bonito aí, não deixa eles ali, obra sensacional, hein. Sensacional, né, cara? A gente passa aqui na Emagut, já vê logo de longe aqui essa obra muito bonita, mais empreendimento, mais empresário investindo aqui na nossa cidade, e o nosso churrascão fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso, o próximo ganhador pode ser quem, Fernando? Pode ser você, basta você se inscrever, jpnews.com.br barra promoção, ou então manda um zap aí no 3509-7500, escreve hashtag churrascão e bora concorrer. Maravilha, churrascão na obra, a gente vai chegar na sua obra, hein. Olha a voz aí, hein, mano, não vamos chegar na sua obra, né? Não vamos chegar aí, hein, no peito batido, hein. Valeu, um abraço. Churrascão na obra, churrascão! Oferecimento, casa do construtor Três Lagoas, aluga que fica mais fácil. Campache Tintas, tradição é o nosso forte. Casa do Mármore, acabamento com garantia. E panorama materiais para construção, os melhores produtos com os melhores preços. Churrascão na obra. Tintas, tradição é o nosso forte. Tintas, tradição é o nosso forte. Tintas, tradição é o nosso forte. Tintas, tradição é o nosso forte.